De um lado, erguia-se um homem gigante alemão de 2 metros e 21 centímetros, que largou o emprego em um show de horrores americano para se juntar ao exército alemão. Do outro lado, estava Eldon Bob Roberts, que tinha apenas 1 metro e 60, e o gigante Jakob Nacken ficou quieto enquanto as tropas britânicas o revistaram. Esse duelo entre Davi e Golias proporcionou um raro momento de diversão durante a luta. Jakob Nacken nasceu em Düsseldorf, na Alemanha, em 15 de fevereiro de 1906. Seus pais tinham 1 metro e 88 de altura. Sua irmã Josefina também tinha 1 metro e 88, e seu irmão filhão, 2 anos mais novo, chegou a 1 metro e 87 de altura. E seu irmão, que era 8 anos mais velho que Nacken, chegou a 2 metros e 1 centímetro. Nacken começou sua carreira no show business atuando como Urano e o gigante da Renânia em um circo itinerante alemão, e ele foi chamado de o homem mais alto da Alemanha e foi acreditado como o homem mais alto do mundo na época. Nacken usava botas tamanho 54 quando adulto, e ele tinha hematomas na cabeça por bater no topo das portas que foram construídas para acomodar pessoas de altura normal. Ele retornou à Alemanha no início da Segunda Guerra Mundial, e foi imediatamente convocado para o exército, tornando seu soldado mais alto já registrado. Nacken foi colocado em uma equipe de tiro com 250 soldados que foram capturados em Cali, na França, em agosto de 1944. O cabo canadense Eldon Bob Roberts, de 1 metro e 60, que comandava uma tropa de 7 homens, capturou a tripulação da arma. E Nacken e seus homens foram levados para a Inglaterra como prisioneiros de guerra, e lá permaneceram até o final da guerra. Em agosto de 1949, os jornais anunciaram que Nacken retornaria aos Estados Unidos, porque queria deixar a Alemanha do pós-guerra. A irmã de Nacken, que já morava nos Estados Unidos, preparou um lugar para ele e sua esposa morarem em Paterson, Nova Jersey. Nacken e sua esposa emigraram para os Estados Unidos, chegando ao porto de Nova York, em 6 de dezembro de 1950. Nacken procurou um trabalho que se adequasse à sua estatura, e ele era bem conhecido, então, em dezembro de 1949, ele trabalhou como Papai Noel. As crianças podiam andar entre suas pernas, e ele foi apelidado de o Papai Noel mais alto do mundo. Nacken trabalhou em Hippler's Believe or Not, mostrando o homem mais alto do mundo, então, ele apareceu em vários programas de televisão como uma celebridade. E, por outro lado, Bob Roberts retornou a Dorset, no sul da Inglaterra, após a guerra, para uma vida tranquila, e casou-se com sua esposa, Rosa Vera, e juntos tiveram quatro filhos, dez netos e dezenove bisnetos. Ele morreu durante o sono, após uma curta doença, no hospital de Bourneif, em 1º de agosto de 2020. Já o gigante, Jacob Nacken, só se sabe que ele morreu na Europa, aos 81 anos de idade. E assim, mais uma vez vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos, você pode deixar aqui embaixo ou nos comentários. Eu me chamo Claudinei, e te desejo um excelente dia. Dicas e sugestões para os próximos vídeos, você pode deixar aqui embaixo ou nos comentários.